Uma série de mortes misteriosas. Três corpos. Mutilação, agressão sexual. Desafiando a polícia. Não foi roubo. O dinheiro e as joias não foram tocados. Envolvendo um detetive num jogo de magia e violência. Alguma coisa lá fora tá comendo gente. Terror em Nova York. Um filme inédito com Albert Finney. Neste sábado em Super Cine. Oferecimento Toshiba Quatro Cabeças. Para quem só quer o que a vida tem de melhor.